Vamos ao vivo lá para a Defesa Civil agora de Blumenau, vem cá comigo as imagens do Lucas Fernandes aqui no estúdio, porque lá está o Vinícius Brescki na nossa câmera externa junto com o Estevão Limana para a gente atualizar essa história da chuva, né? Está todo mundo preocupado aí com a chuvarada que está caindo e com as ocorrências que já estão acontecendo também aqui em Blumenau, né Estevão? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, e a todos que nos assistem. Pois é, Rodrigo, aqui na cidade a gente vem notando um grande número de chuva caindo todos os dias aqui na cidade, uma grande quantidade, né? Só neste mês já choveu cerca de 203 milímetros. Isso está acima da média esperada do mês, sendo que nós estamos recém no dia 20 de janeiro. Rodrigo, também foram registradas desde domingo até esta quarta-feira 22 ocorrências. E por isso que a gente conversa agora com o Coronel Carlos Menestrina, que vai falar um pouco mais sobre essas ocorrências que a Defesa Civil está atendendo aqui na cidade e também que tipo de precaução a população deve ter. Coronel, boa tarde. Como é que está a situação de Blumenau hoje? Boa tarde, boa tarde a todos. Na realidade, nós estamos vindo já de um período desde dezembro até agora com as famosas chuvas de final de tarde, onde tem provocado a saturação do solo. E desde o último domingo, então, nós estamos vivendo uma intensidade permanente de chuva praticamente todos os dias, o dia todo. Não há nenhum risco de enchente, apesar do Rio, por exemplo, Rio Benedito estar com um volume bastante elevado, mas não temos nenhuma possibilidade neste momento de enchente. No entanto, nós temos duas grandes preocupações. São os alargamentos pontuais em função da quantidade de chuva que está caindo e a previsão que essa madrugada, inclusive, se intensifique mais esse volume de chuvas e, principalmente, a nossa maior preocupação e principal preocupação em relação aos deslizamentos, já que com o solo saturado e com o histórico de deslizamento que a nossa cidade, a topografia da nossa região apresenta, nós temos essa grande possibilidade e desde domingo até agora nós tivemos 22 ocorrências e dessas 22 ocorrências, 16 foram deslizamentos de pequeno e médio porte. Graças a Deus, felizmente, ainda não tivemos nenhum atingimento, nenhuma edificação, de nenhuma família, mas, assim, deslizamentos pontuais, principalmente em encostas de vias públicas, onde a Secretaria de Serviços Urbanos já está fazendo a limpeza, mas é a nossa grande preocupação e nós concitamos a toda a população de Blumenau que se preocupe, principalmente, aquelas pessoas que moram em locais próximos a encostas ou em locais que já têm algum histórico de deslizamento, que tomem todas as medidas preventivas possíveis para mitigar os efeitos da chuva que vai ainda nos atingir nos próximos dias. Que tipo de ação preventiva a população deve fazer, Coronel? Bom, inicialmente, fazendo a limpeza da drenagem do seu terreno, da sua residência, limpando as calhas e limpando as bocas de lobo e o processo normal de desaguamento da chuva, isso evita o acúmulo e evita o alagamento e também, obviamente, aquelas pessoas que moram próximos a encostas ou em locais onde já tem histórico de deslizamento, evitem fazer interferências no solo sem acompanhamento técnico e, se foi feito, tomaram as medidas para fazer a prevenção daquele local. E também prestar atenção, obviamente, à vegetação e às árvores e qualquer indício de movimentação estranha. A Sione Defesa Civil, que já está trabalhando em regime de plantão, 24 horas por dia, exatamente para atender essas demandas e orientar as pessoas que se fizerem necessárias. E essa previsão, assim, a grande quantidade de chuva, ela é previsão para o resto de janeiro? Como é que deve se comportar ainda esse finalzinho de mês? Essa nossa grande preocupação é esta semana e nós temos uma previsão, pelo menos, até o final de semana, até o próximo final de semana, de uma chuva consistente, todo dia, o dia todo. E, semana que vem, nós temos uma nova realidade que, pelo menos, os indicativos dizem que deverá reduzir. Mas o clima muda muito rapidamente e a gente está acompanhando, nosso sistema de meteorologia, nossa diretoria de meteorologia, está acompanhando toda essa evolução do clima, mas, em princípio, a nossa preocupação está focada nesta semana onde se concentra a previsão do maior número de chuvas previstas para toda a região do Vale do Itajaí. Coronel Carlos Menestrina, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Bastante atenção, então, para quem nos assiste, porque a chuva deve seguir até o final de semana. E agora, a gente vai com a previsão completa para Blumenau e região.